Pessoal do canal Chaveira Bel, hoje eu vou mostrar pra vocês como nivelar suas palavras em uma conversa, em uma relação com pessoas, né? É muito importante você saber como nivelar suas palavras, porque às vezes você não sabe nivelar. Então é o seguinte, note, nós estamos conversando aqui, estou fazendo um vídeo do canal do Chaveira Bel e vou nivelar a nossa conversa, tá bom? Você vê que existe uma ferramenta que é muito usada em nivelações de conversas. Uma ferramenta assim que você nunca parou pra pensar que exista. Você vai tirar sarro, sei, mas você, pra despoluir a sua mente, você anda com a mente muito poluída. Então pra despoluir a sua mente, escute esse vídeo, de preferência de um lugar calmo, onde os passarinhos estejam cantando, que nem aqui, né? Pra que você entenda a mensagem do vídeo. Então vamos lá, nivelando a conversa. Aqui, nós estamos falando, ó, olha aqui, ó. Pera aí, estamos errados. Vamos conversar, ó, a nivelação. Veja bem, ó, 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 ó. Você tá vendo aqui, ó, os símbolos, né? Isso é bem, bem claro pra você que não consegue nivelar a sua voz. Quando você fala, ó, veja bem, ó, o centro aqui, ó. Vamos lá, vamos nivelando a voz. Ó, aqui seria o nível certo pra falar. Aqui eu tô falando no nível certo. Nivelei a minha voz. Nivelei a minha voz. E só falta fazer a correção agora. Tá, tá vendo que minha voz tá bem nivelada. Tá vendo ali embaixo, ali, ó? Ó, tô nivelando quase numa nivelação. Só que você veja que tem três nivelações. Então, veja bem, você tem que tomar cuidado quando você for nivelar a sua voz. Porque você tem que fazer a nivelação bem certa. O ideal é que você use uma torrente vocacional reta. Porque senão, o nível, ele não vai ficar bem nivelado. Se você usar uma torrente meio torta, sua voz vai sair desnivelada, não vai ter equilíbrio na sua voz. Muito bem, e esse é o vídeo do Chaveiro Abel, nivelando a sua voz, né? Ferramenta de aferição de voz nivelada. Ó, peraí. Aí. Nivelado, então, a sua voz. Tá sequência aí no vídeo. Curte o canal do Chaveiro Abel. Um abraço a todos. Dá um like aí quem gostou. Falou, pessoal. Tchau, tchau.